Na nossa aula de matemática, vocês vão pedir pra mamãe colocar o numeralzinho 3 em um quadradinho, tá bom? Desse jeito que a Tia Nanda fez e espalhar pela casa, tá bom? A nossa brincadeira é procurando o numeral 3. Então, a mamãe vai espalhar pela casa a fichinha com o numeral 3 e vocês vão procurar. Quando vocês encontrarem a fichinha que a mamãe escondeu pela casa, vocês irão dizer assim, numeral 3, numeral 3, verde. Quando vocês forem procurar novamente, vocês vão dizer numeral 3, marrom. Numeral 3, azul. Numeral 3, rosa. Então, agora vai procurar o numeral e digam a cor dele, tá bom?